Você sabia que as suas palavras podem ser palavras de felicidade ou palavras de infelicidade? Você sabia que uma das maiores ignorâncias do ser humano é que com as palavras que ele pronuncia, lê, canta, assiste, repete, ele produz milagres ou tragédias na própria vida? Você sabia que existem palavras de felicidade e que você pode colocar isso na sua vida? Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Palavras de Felicidade. Manda a vinheta aí, João. Palavras de Felicidade. Mas Ivan, o que são palavras de felicidade? A primeira coisa que você precisa entender é, eu não sei qual é a sua filosofia espiritual, a minha, eu sou um criacionista convicto, eu sou um adorador do Deus vivo. Se você não é, não se sinta ofendido, como eu digo sempre, tem um monte de ateus e ateias aqui no meu canal e eles não se ofendem, porque o fato de eu ter uma crença não significa que eu estou acusando a crença deles. Então lembre-se que o meu vídeo, eu tenho que falar sobre as minhas crenças, mas não quer dizer que eu desrespeite as suas, ok? Ivan, o que são palavras de felicidade? Bom, eu creio no Deus vivo, então eu creio no que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito que ele criou tudo com as palavras, menos eu. Eu, o ser humano, ele criou com as mãos, assoprou o fôlego de vida, que no hebraico se chama ruach, e disse assim, antes ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eu fui feito a imagem e a semelhança dele. E somente a mim, somente a você, na criação inteira, ele deu o poder de falar. Então durante muitos anos eu me perguntei, se ele criou tudo falando, mas me criou com as mãos, e somente a mim ele deu o poder de falar, por que ele fez isso? E é simples, por que ele queria que eu fosse um criador, eu sou filho dele. Então ele disse, meu filho, vá e crie, eu te dei, papai te deu o poder de criar a sua vida. E olha, faz vários anos que eu descobri, eu tenho quase 60 anos, e eu vivi quase 40 anos da minha vida sem descobrir isso. Você já pensou se alguém tivesse me ensinado isso quando eu era criança? Você já imaginou se com 7 anos de idade alguém tivesse me ensinado que a minha vida eu crio com as minhas palavras? Porque olha, demorou muitos anos para eu descobrir isso. Como eu disse, quase 40 anos para eu descobrir que a vida que eu tinha, a vida miserável que eu tinha, a vida infeliz, vazia, a vida cheia de problemas, de depressão que eu tive, era fruto das minhas palavras. Eu criava aquela vida para mim. Os meus medos, a minha ansiedade, o meu fracasso financeiro, as minhas perdas, tudo foi criado com as minhas palavras. Quando eu entendi isso, foi logo depois que eu criei essa missão de vida para mim, encontrei a minha missão de vida. E hoje eu ensino isso para as pessoas, para que elas não tenham que passar por aquilo que eu passei. O que são palavras de felicidade? Olha, o dia que você entender isso, você vai passar a prestar atenção em tudo que você faz. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, um pedaço de terra é apenas terra até que você caminhe por ela. Aí ele põe um ponto, o autor, ele diz assim, faça o caminho. Entendeu? Olha a profundidade disso. Uma terra é simplesmente uma terra, até que você caminhe sobre ela e faça um caminho. A maioria das pessoas não sabe fazer um caminho na vida. Elas ignoram isso. Elas ignoram uma coisa chamada roda da abundância. Eu quero falar, esse vídeo aqui é o terceiro de uma pequena série. Se você não assistiu aos anteriores, eu vou botar ambos na tela final desse vídeo. Quando eu terminar esse vídeo, eu vou por ali, eu sugiro que você assista. Porque senão esse aqui não vai fazer muito sentido para você. São como elos de uma corrente. Você precisa ver o quadro todo para você entender o que está acontecendo. Ainda vou falar sobre uma coisa chamada roda da abundância. Eu ainda quero falar com você sobre as quatro leis do dinheiro. Que quando você desrespeita, a sua vida não pode ficar próspera. Eu quero ainda falar com você sobre o tripé amaldiçoado, que destrói a vida de um monte de gente e as pessoas não sabem. E eu poderia também, respondendo a pergunta que eu te fiz agora há pouco. Por que as pessoas, a maioria delas, não tem uma vida feliz? Posso falar o tripé amaldiçoado ou o bolo nefasto? Tanto faz, certo? O bolo pernicioso. Isso enjaula mentes e vidas de pessoas desde que o mundo é mundo. O meu amigo Bruno Gimenez, ele chama de RPR. Então, eu usando a terminologia dele emprestando, eu vou dizer. Primeiro, é religião. E não pense que eu estou falando de espiritualidade, não. Estou falando de religião. Se você não sabe o que eu quero dizer com religião, você vira que você assista outros vídeos que eu não vou ficar explicando aqui, ok? Não estou falando de pessoas espiritualizadas, não, porque eu sou espiritualizado. Eu estou falando de religião. A religião é a primeira parte do tripé que engessa mentes e destrói vidas. Então, o R, o P é política. Você pensa que a política é suja só hoje, a política sempre foi assim. E a política junto com a religião, você não tem noção do estrago que ela faz no mundo. Se você não acredita em mim, leia os livros de história. Tem seis mil anos de história aí para você ler, se você se interessa sobre esse tipo de coisa. Então, é o R de religião, P de política e o R de remédios. Sim, porque, olha, se quer ver uma coisa que dá dinheiro, é doença. Não há nenhum interesse desses três poderes aqui, esse tripé, que você tenha saúde. Por quê? Porque se todo mundo tivesse saúde, então de onde viria o dinheiro? Agora, falta a cereja desse bolo, a cereja maldita desse bolo pernicioso e nefasto. Chama-se mídia. Ai, que coisa maravilhosa! A mídia desse pobre e rico país. Uma mídia podre. Uma mídia que divulga mentiras em cima de mentiras em cima de mentiras e que lava os cérebros da maioria da população. E você pensa que é só aqui? No mundo inteiro tem. Só que tem países onde o povo é mais inteligente que o nosso. Onde o povo discerne, onde o povo questiona, onde o povo busca saber. O nosso país, infelizmente, a grande maioria do povo, eles se alimentam de pão e circo. Novelas, big shit, maldito Brasil, redesgoto, engana bobo. Carnar, ai que maravilha! Em fevereiro tem carnar, pra gente sambar, ai que maravilha! Como nós é feliz, nós é um povo tão feliz, nós não ganha nada, nós não tem saúde, nós não tem educação, mas nós festeja, porque nós é feliz. Ai, vamos bater palmas! Pra essa multidão de imbecis que enterram a própria vida todo dia. Mas é um direito deles, eu não estou falando com eles. Eu fiz esse vídeo pra você. Pra você que está vivendo uma vida que não é feliz, mas que deseja sair dela. Eu quero que você saiba que você pode construir pra você a vida que você sempre quis. Com as suas palavras. Olha, as palavras que você fala, canta, ouve, repete, assiste, elas penetram na sua cabeça. É por isso que você já assistiu um vídeo meu aqui no canal chamado O Que É A Verdadeira Música? Se você não assistiu, assiste. Porque aí você vai entender que eu não estou falando de gosto musical. Eu estou falando de saúde mental, é um negócio diferente. Se você passa a sua vida ouvindo, bará, bará, berê, berê. Olha, presta atenção nessa letra. Eu quero o tchu, eu quero o tchá, eu quero o tchu, tchá, tchá, tchá. Tente imaginar, tente imaginar que cérebro demente compôs uma idiotice dessa. Agora, tente imaginar um monte de imbecis dançando isso. E eles acham que está tudo bem, mole. Então que dancem, festejem, que chafurdem no próprio vômito, na própria lama. Nesse palco de esterco, nesse vazio mental e limbo emocional. Só não reclamem depois da vida insoça, inodora, insípida e incolor que você construiu. Entende? É um direito seu. Você pode ouvir o que você quiser, mas entenda. As palavras ou elas vão trazer para você. As palavras que você fala, ouve, lê, canta, repete e assiste, elas estão construindo o seu mundo. Você não percebe isso? Que tipo de palavras você usa? E se você usar palavras de vida, palavras de uma vida feliz, palavras de felicidade, quanto mais felicidade você planta, mais felicidade você colhe. Como é que você usa as suas palavras? Você é aquele tipo de pessoa que começa o dia agradecendo? Obrigado, estou vivo, estou vivo. Sabe o que eu faço todo dia? Eu tenho um ritual. Eu faço assim, eu esfrego as mãos, aí eu coloco elas na minha cabeça, assim, entendeu? Todo dia, fecho os olhos, respiro e depois eu digo assim. Ah, estou vivo, estou vivo. Como é bom estar vivo, eu passo a mão pelo meu corpo, vivinho, estou vivinho. 300 mil pessoas aproximadamente não estão vivas hoje, mas eu estou. Isso é fantástico, entende? É assim que você começa o seu dia? Como é que você usa as suas palavras? Sabe como é que eu uso as minhas? Eu sempre falo para as pessoas, como é que você está, fulano? Como é que você está, Beltrano? E as pessoas dizem, ah, raras dizem, nem estou bem. Eu digo, que bom, desejo que você fique oito vezes melhor até o final do dia. E eu cumprimento um e cumprimento o outro e eu falo e eu leio as minhas declarações de poder. Se você nunca viu um vídeo meu falando sobre as declarações de poder, assista. Tem vários aqui no canal e tem vários que eu vou fazendo. Eu vou te mostrar daqui uns dias um tomo que eu criei, assim, chamado Caminhos da Prosperidade. Suas palavras têm que ser palavras de felicidade. Ai, vamos, a minha vida está cheia de problemas, eu tenho contas para pagar, estou doente, estou com bursitis, sinusitis, amidalite. Olha, isso aí tudo só importa porque você está vivo, sabia? Porque você está viva. Porque quando você morrer, se você morrer hoje, não importa mais a conta para pagar, não importa o calor, não importa o frio. Quando que você vai entender isso? Quando que as multidões vão acordar, pelo amor de Deus? Se você for dizer algo, diga palavras de felicidade. Lembra da frase que eu falei agora há pouco? Um pedaço de terra é somente terra até que você caminhe por ela. Faça o seu caminho. Faça o seu caminho com palavras de felicidade. Eu garanto que você não vai se arrepender. Se você gosta desse tipo de assunto, fica ligado comigo que esse aqui é apenas o terceiro de uma série de 7 ou 8 vídeos que eu vou continuar postando nesses dias. Vem comigo. Se você quer ter uma vida inabalável, vem comigo. Você não viu nada ainda, tem muita coisa boa. Se você não gostou, já pare por aqui porque você vai ficar irritado ou irritada nos próximos dias. Tem gente que assiste meus vídeos e fica irritado. Eu não sei por que continua assistindo. É só parar de assistir, ué. Assiste Felipe Neto, Lucas Neto. Assiste Porta dos Fundos. Assiste Palhaçada e tal. Aqui você não vai encontrar palhaçada. Entende? Mas o YouTube é livre. Olha que fantástico que é isso. Alguém esses dias disse assim pra mim. E você está desprezando os seus editores? Você está cuspindo no prato que você comeu? Eu estou cuspindo porque eu não como desse prato. Entende? Eu não vivo de YouTube. Não estou cuspindo ninguém. Estou apenas dizendo que se algo te irrita, não assista mais, ué. Procura uma coisa que te agrega mais, que te deixa feliz. O que me deixa feliz é falar dessas coisas, ok? Se você gostou desse vídeo, lasca o seu gostei aí pra mim. Se você não gostou, lasca o seu não gostei. Mas faça alguma coisa por você, não por mim. É a tua vida que está em jogo e não a minha. Deixa nos comentários pra mim o que você achou. Como é que você usa as suas palavras? Você usa palavras de felicidade? Tem frases que você usa e que trazem felicidade pra sua vida? Escreve aí pra mim. Compartilha com a gente. Nós adoramos ler os comentários aqui. Compartilha esse vídeo de toda maneira que você puder também, se foi bom pra você. Claro. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Agradeço a você de coração. Gratidão imensa por você ter assistido a esse vídeo. Por você estar comigo aqui no canal. A você que assiste todos os vídeos. A você que sempre comenta, que sempre compartilha. A você que me encontra pela rua e me dá um abraço e vem falar comigo. Saiba, eu nunca me incomodo. As pessoas falam, ah, desculpa te alugar. Não, você não me alugou. Eu dei o meu tempo pra você. E é sempre um prazer. Eu te agradeço de coração por ter assistido. Desejo a você e aos seus amados longos dias, belas noites e toda a felicidade do mundo.